Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar dessa linda Air Fryer da Oster. Vem comigo ver essa resenha. Com 4 litros de capacidade, a Air Fryer Oster, ou FRT400, traz mais praticidade para a rotina da sua família. Ela oferece um excelente espaço para o preparo dos alimentos. Isso tudo de uma maneira saudável e rápida, proporcionando uma excelente performance. Timer programável em até 60 minutos e variação de temperatura de 90 a 200 graus. Isso nos permite preparar diversos alimentos, como carnes, aves, peixes, batatas e muito mais. Além disso, ele é super simples de limpar, pois ele conta com o cesto antiaderente e a grelha Easy Clean, que é removível. Ela é uma excelente escolha para complementar os seus momentos na cozinha e garantir deliciosas refeições. Eu vou listar 7 pontos positivos dessa gracinha. Primeiro, você não precisa de óleo. As suas comidas preferidas podem ser preparadas de forma super saudável. Segundo, o timer e o ajuste de temperatura. Com um timer de 60 minutos e variação de temperatura de 90 a 200 graus, ela nos permite preparar diversos alimentos, como carnes, peixes, aves, batatas e outros, proporcionando mais praticidade na sua cozinha. Terceiro, a grelha Easy Clean. Ele conta com uma grelha removível, que proporciona uma limpeza mais fácil e rápida. Quarto, 1500 watts. Essa é uma potência para preparar alimentos em grande quantidade. Quinto, 4 litros de capacidade. Ela tem uma bandeja com capacidade ideal para toda a sua família e o revestimento dela é toda antiaderente. O antiaderente dela é livre de PFOA, que é a substância tóxica que pode ser liberada na comida durante o preparo dos alimentos. E ela é toda antiderrapante. A Oster é uma marca muito conhecida. E suas fritadeiras sem óleo chamam muita atenção dos cozinheiros. Isso porque elas são muito completas. Contam com um design bonito e moderno. E oferecem uma série de recursos super interessantes. A Air Fryer da Oster é uma excelente opção de compra para quem quer um aparelho super tecnológico. E que deixe as receitas prontas em apenas alguns minutos. Eu super indico a fritadeira elétrica da Oster. E aí E aí E aí